Em Belo Horizonte, amistoso entre Atlético Mineiro e Flamengo. O time mineiro marca primeiro. Reinaldo aproveita o rebote e faz 1 a 0. O gol de empate do Flamengo foi de sábio, batendo a falta com perfeição no canto direito do estreante Tafarel. 1 a 1. No final do primeiro tempo, o lateral Paulo Roberto coloca o Atlético na frente de novo. Chute rasteiro de direita, 2 a 1. No segundo tempo, o Flamengo voltou a empatar. O zagueiro Hélio Pescara tenta cortar a bola levantada na área e marca contra, 2 a 2. O Flamengo dá mole e perde a bola no meio de campo. Euler é lançado, aquele mesmo que já foi do São Paulo. Do jeito que ele gosta, recebe na velocidade, dá um lençol no goleiro Adriano e toca para definir. Atlético Mineiro 3, Flamengo com Romário 2. Estema good! Oke! Estema! Mete! Obrigado.